Bolsonaro articula estratégia de auto-risco para contornar a ineligibilidade auto-risco pra quem auto-risco para quem auto-risco para a grande mídia auto-risco para os esquerdistas auto-risco para os corruptos auto-risco para quem se o Bolsonaro está inelegível o Bolsonaro está inelegível e o Bolsonaro tentar se eleger então ele está um auto-risco a quem porque eu não vejo isso como auto-risco à direita é aquela coisa, ontem eu estava conversando com um rapaz e o rapaz estava em uma entrevista e eu falei pra ele cara, você não tem nada a perder você está indo pra entrevista e você tem que ir com toda certeza de que você não tem nada que perder eles precisam de você mais do que você precisa deles você tem outro trabalho se eles não te inquerem tem problema nenhum você não tem nada a perder e aqui a mesma coisa se o Bolsonaro está inelegível então ele vai fazer um movimento de auto-risco auto-risco pra quem auto-risco pra eles porque o risco é o Bolsonaro voltar o risco é o Bolsonaro voltar a ser elegível esse que é o risco é o risco pro sistema é o perigo deles mas olha só que interessante o que a gente bota aqui vamos lá olha Bolsonaro articula estratégia de auto-risco para contornar a ineligibilidade repetindo o que fez o Lula em 2018 o ex-presidente tenta ser candidato em 2026 esticando a corda da polarização e da tensão institucional primeiro é mídia nojenta né eu pergunto pra você olha existe uma polarização existe existe mas a polarização ela é feita só por um lado pessoal por definição polarização são dois lados são dois lados mas você que vê que a mídia ela diz que o Bolsonaro é a culpa da polarização e não é o grande vilão dessa história sempre foi o Lula o Lula desde quando ele conseguiu ganhar as eleições o Lula ele sempre foi essa pessoa esse vilão que ele polarizou o Brasil ele sempre foi isso o Lula sempre dividiu o Brasil o Lula foi o cara que botou um contra o outro mas aí quando eles falam de polarização e diga-se de passagem eu não vejo nada de errado em polarização tá não vejo nada de errado polarização é polarização não tem nada de errado é a polarização entendeu então a polarização não tem nada de errado em polarização mas eles sempre querem dizer que a culpa é do Bolsonaro brincadeira né já começou um ano tem que mudar isso aí olha nas eleições de 2018 Luiz Inácio Lula o perdido da Silva inelegível com base na lei da ficha limpa e preso em Curitiba lançou sua candidatura à presidência mesmo com poucas chances de sucesso o petista esticou a corda mantendo o seu nome no páreo até o Tribunal Superior Eleitoral tirá-lo da corrida a menos de 40 dias do primeiro turno a estratégia quase deu certo Lula transferiu boa parte dos votos ao vice Fernando Haddad que foi para o segundo turno oito anos depois oito anos depois a história poderá se repetir mas agora com o vencedor daquele pleito Jair Bolsonaro também inelegível ele dá mostra de que vai levar a discussão sobre sua candidatura até 2026 o que poderá impactar não só o processo eleitoral mas como todo o ambiente político do Brasil então por exemplo eles estão apavorados porque o Bolsonaro foi alguma live que nós fizemos também mais ou menos uma semana atrás aonde o Bolsonaro ele dizia que viria como um candidato para 2026 viria como pré-candidato porque ele pode vir como candidato o que pode acontecer é o seguinte o presidente vem como candidato como o Lula fez o Lula estava dentro da cadeia recebendo visita íntimas da Janja dentro da cadeia o Lula preso ele era candidato agora você pode ser candidato chega a um ponto que o TSE vai ter que decidir se você continua ou não se você será elegível ou não mas o presidente pode por exemplo nós lembramos que o o Silveira ele estava como candidato a senador no Rio de Janeiro nós sabíamos que ia dar problema ali por quê? porque nós sabíamos que ele não seria permitido mas ele foi candidato até no processo eleitoral tirarem ele então o Bolsonaro pode o Bolsonaro pode então as pessoas esse é o desespero deles o Bolsonaro pode vir como candidato para 2026 ele pode pegar um Zema ou o dar um exemplo o Tarcísio como vice-presidente e levar essa onda chegando em 2026 se for colocado como elegível ele vai e ganha se tiver chegando e não deixarem ele elegível ele empurra o Tarcísio ou empurra o Zema ou empurra quem quer que seja joga ele na bola da vez transfere os votos para eles é mais ou menos isso que o Lula fez não deu certo com o Haddad mas acredito eu que dará certo daria certo com o Tarcísio ou um qualquer outro indicado pelo Bolsonaro em 2026 tá bom eu acho isso a principal frente para recuperar o direito eletivo até agora é da justiça condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral a ineligibilidade por oito anos em dois processos na verdade foram três veja o quadro abaixo ele já recorre ao Supremo Tribunal Federal de uma das decisões e o caso em que foi punido por usar a estrutura do Palácio do Planalto para uma reunião com embaixadores e em 2022 na qual atacou com sua equipe jurídica e chefiada por um ex-ministro do TSE o Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e contratada pelo seu partido o PL que tem amplo interesse em travar a disputa pela candidatura nos tribunais então você está vendo aqui eles estão com medo eles botam aqui fora do páreo estou botando aqui aí bota a sorte ao menos nesse início da estratégia não parece estar do lado de Bolsonaro o ministro escolhido para relatar o caso é Cristiano Zanin por ironia ex-advogado do Lula e da campanha do PT ao Planalto em 2022 cara muitas pessoas acreditam que o Zanin pode ser bom pode ser ruim isso aí ninguém sabe a gente tem que debater isso aqui né mas aqui nos Estados Unidos você sabe que a gente está passando pela mesma coisa e cara honestamente falando para vocês aqui nos Estados Unidos o o Partido Democrata o Biden a maior chance do Biden vencer nos Estados Unidos é contra o Donald Trump então por exemplo essa perseguição que está sendo feita ao Donald Trump para o Donald Trump sair das eleições pode ser revertida pelo próprio Partido Democrata dizendo cara se a gente deixar o Donald Trump inelegível nós vamos receber um tiro no pé vai ser um tiro no pé porque se entrar o de Santos se entrar Nick Haley eles vão destruir o Biden então a gente talvez tem de deixar o Trump e correr o risco de Trump ganhar as eleições mas com o Trump o cara vocês tem que entender isso o Biden ainda que ele é horrível ele tem chance de ganhar do Trump o Trump também tem chance de ganhar do Biden e o Trump é favorito mas se você tirar o Trump do jogo e você bota o de Santos ou a Nick Haley eles tem muito mais chance de ganhar do Biden muito mais chance da mesma forma se você tira o Biden e você coloca uma Michelle Obama por exemplo porra meu irmão fica difícil para o Trump o negócio fica difícil porque ainda que eu não goste nada da família Obama eu vejo às vezes os brasileiros que não entendem da política americana vocês tem que ter muito cuidado em ouvir brasileiros falando de política americana cara o que eu já ouvi pessoas que eu gosto pessoas que eu admiro dizendo que o Obama fez um bom governo nos Estados Unidos pelo amor de Deus uma pessoa que diz que o Obama fez um bom governo nos Estados Unidos ele realmente está completamente perdido é o cara que diz que Dilma fez um bom governo no Brasil é mais ou menos a mesma coisa o Obama ele é super carismático super inteligente super estrategista então ele consegue enganar ele é um encantador de jumentos agora ele fez um péssimo governo péssimo governo mas ele é muito carismático cara ele é muito a esquerda americana trabalha na carisma porque a esquerda americana não é essa esquerda comunista que tem no Brasil a esquerda americana é uma esquerda globalista então você vê o Biden você vê o Obama você o Biden eu não sei que desgraça teve o Biden mas tirando o Biden você pega o Bill Clinton e você pega o Obama são dois dos presidentes democratas mais carismáticos que você já viu os caras tem uma carisma que você não entende eles conseguem cara são encantadores de jumentos então eles são perigosos então o perigo que tem nos Estados Unidos é se o Biden sair do jogo e colocar alguém como a Michelle Obama vai ser muito difícil ganhar da Michelle Obama vai ser muito difícil mas tomara que ela não entre no jogo tomara que continue assim e a gente continue esse jogado aqui mas estão tentando fazer a mesma coisa então a pergunta é no Brasil no Brasil se você faz uma análise assim cabeça aberta seria mais fácil o Lula em 2026 enfrentar o Bolsonaro ou enfrentar um Tarcísio de Freitas muitas pessoas acreditam que o Lula tem chance de ganhar de Bolsonaro mas Lula não teria chance de ganhar de Tarcísio o meu ponto aqui é que cada um coloca o que eles acham no momento mas o meu ponto aqui é entender que é o seguinte se o Zanin vai seguir a liderança petista ou seja se o PT quiser que Bolsonaro continue ou se o sistema quiser que Bolsonaro continue porque Lula está destruindo o sistema então existe possibilidades que a gente pode pensar aqui e tentar debater se o Zanin pertence ao sistema e o sistema está cansado do Lula vendo que o Lula realmente não está seguindo as ordens pode querer deixar o presidente Bolsonaro elegível para ganhar do Lula se o Lula ou se o Zanin é alguém que segue o Lula e ele acha que o melhor adversário do Lula pode ser o Bolsonaro então ele pode deixar o Bolsonaro elegível na minha opinião eu acho que o que é mais provável é o Zanin tentar barrar o Bolsonaro é não deixar o Bolsonaro elegível eu acho que isso aí é o meu posicionamento que eu tenho hoje eu tenho o meu posicionamento que eu tenho hoje o que deixa no ar a hipótese de ele se declarar suspeito então olha só pessoal olha só isso aqui a sorte ao menos nesse início da estratégia não parece estar do lado do Bolsonaro o ministro escolhido para relatar o caso Cristiano Zanin por ironia ex-advogado do Lula e da campanha do PT ao Planalto em 2022 o que deixa no ar a hipótese dele se declarar suspeito se isso não ocorrer tudo indica que as chances de Bolsonaro são pequenas aí a gente vem aqui deixa eu ler uma parte aqui aqui olha essa parte aqui pessoal olha só que parte interessante vamos lá um ponto a favor do ex-presidente é que a corte eleitoral em 2026 estará sob presidência de Cássio Nunes Marques que foi indicado a ministro do STF por Bolsonaro e que votou contra a sua inelegibilidade nos dois processos na chefia do TSE ele terá poderes para conceder liminares que podem ajudar o ex-presidente como permitir que ele dispute a eleição enquanto tiver recurso em tramitação cara pensa comigo muitas pessoas acreditam que essa é a bala de prata muitas pessoas acreditam que a bala de prata que o Bolsonaro vem falando é exatamente isso se você tem olha só você tem como presidente do TSE alguém que votou contra contra a sua inelegibilidade aí você vai a ele recorrer olha está a prova que eu não cometi nenhum crime não foi julgado não fui condenado as cortes internacionais proíbem isso isso é contra os direitos humanos isso é contra as cortes internacionais de uma pessoa que não foi julgada e condenada a ser banida de participar de uma presidência então a decisão de uma pessoa que já decidiu em favor a ele então é esse o medo chegando a essa época e jogando isso na mão do Cássio Nunes aí você começa a deduzir será se o Cássio Nunes vai dar vai voltar a elegibilidade ao presidente Bolsonaro se ele já votou duas vezes que sim como que você vai acreditar que ele vai votar que não entendeu então o negócio fica complicado então eles tem um ponto aqui interessante no que eles estão falando entendeu eles tem um ponto eles tem um ponto então o Bolsonaro pode usar da mesma estratégia que usou o Lula porque o Bolsonaro não tem nada a perder ele vai usar essa estratégia e a estratégia é exatamente essa eu vou como presidente como candidato e coloco alguém como vice Tarcísio ou Zema como vice um exemplo não sei quem será se eles me deixarem elegível agora pensa comigo uma coisa aqui vamos pensar nesse cenário aqui ele me deixa o negócio é complicado se o Cássio Nunes fala assim olha você está liberado está liberado para participar das eleições até enquanto tiver o recurso em trânsito em tramitação até que haja recurso em tramitação você pode então o Bolsonaro continua com os seus advogados botando o recurso em tramitação o Bolsonaro vai e vem como candidato aí o Bolsonaro ganha e agora Bolsonaro é presidente em 2026 a Suprema Corte vai ter coragem de tirá-lo porque está sendo tramitado ainda os casos é tipo o que eu falei para você do Daniel Silveira o Daniel Silveira ele estava como candidato ao Senado foi tudo a questão do voto e ali tiraram ele e aí a Suprema Corte terá coragem de tirar o Bolsonaro uma vez eleito pela maioria do povo complicado vai ser um negócio complicado vai ser complicado porque aí vai ter gente dizendo que vai ser golpe vai ter gente dizendo que é golpe porque o cara ganhou com a maioria do povo ganhou a maioria dos votos ele estava como candidato porque a tramitação ainda estava funcionando o Cássio Nunes deu o direito dele de participar ele ganhou e agora vai tirá-lo? vai tirar ele da rampa? isso aí é um ponto complicado que pode vir a acontecer que a gente tem que olhar e fazer algumas análises é interessante isso aqui entendeu? é interessante esses pontos mas é uma matéria da Veja a grande mídia não é nem eu porque se um bolsonarista como eu começar a falar sobre isso aqui as pessoas dizem que o cara é maluco é teoria de conspiração não, não, não o Lula estava dentro da cadeia tendo visitas íntimas e ele era candidato pessoal porra vamos vamos olhar a história isso aqui são fatos incontestáveis então eles estão fazendo uma análise através de fatos que aconteceu com o Lula o Lula estava preso inelegível tendo visitar íntima e era candidato até 40 dias da eleição aonde a tramitação terminou agora se Bolsonaro consegue continuar a tramitação e não termina não termina não termina e aí a votação chega o povo vota no Bolsonaro o Bolsonaro ganha e aí quando termina vai ter coragem de tirá-lo é esse que é o questionamento esse é o questionamento então a gente tem que a gente tem que botar o pé no chão e entender isso aqui não é não é coisa de maluco você sabe que porra coisa de maluco que não tem no canal você sabe que eu levo porrada porque eu fico puto com esse negócio de maluco eu odeio esse negócio de maluco então isso aqui não tem negócio de maluco não isso aqui é grande mídia quer reclamar vai reclamar da Veja e aí O que é isso?